Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, também a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, seu provedor, pra sua empresa. Você, que é um pequeno provedor de internet, precisa de consultoria e configuração online pra sua rede, precisa fazer ajustes de configuração. Se a sua routerboard queimou e você pegou uma outra routerboard e pegou um backup e jogou em outra routerboard diferente, é muito provável que você vai ter dor de cabeça nas suas configurações. Por quê? Não pode fazer isso, pessoal. Se você pegou uma routerboard diferente, faça uma configuração do zero, né? O que você pode fazer é importar os clientes e os planos, mas configuração tem que ser do zero, tá? Pra você manter um bom funcionamento do seu equipamento na rede, tá? Se os seus clientes não ficarem reclamando de conexão ruim, entidão ou queda de conexão de cliente. Bom, galera, também quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês o canal vai crescer na cada dia que passa e por isso sempre crio mais conteúdos, mais videoaulas e tô bombando em criar videoaulas aqui pra vocês, beleza? Bom, pessoal, estrutura, microchic, VPN, né? Pra quem quer fazer o quê? Eu tenho uma matriz em São Paulo e eu quero, né, fechar uma filial. Quero que essa filial se comunique com a minha matriz. Dessa forma eu vou explicar esse ambiente aqui. Internet, né? Todo mundo se conectado, todo mundo conectado à internet. Aqui é a minha matriz, né, em São Paulo. Minha matriz... Perdão, pessoal. Na minha matriz, eu tenho aqui um microchic rodando com a internet, né? Por exemplo, eu contratei uma operadora vivo, né? E aí eu coloquei um roteador microchic aqui, uma RB750 mesmo, pode ser. E aí eu tenho um notebook plugado aqui no meu microchic. O meu microchic vai pro meu switch. No meu switch eu tenho todos os computadores da rede, né? Os pontos de acesso Wi-Fi e o servidor. Esse servidor é um servidor de arquivo, um servidor de sistema, né? Que contém os sistemas que todo mundo aqui da rede trabalha dentro do sistema, né? Seja ali fazendo... Lançando cadastro de cliente, fazendo pedido, fazendo... Puxando documento, né? Entre outras coisas, tá? Tá tudo no servidor, concentrado no servidor. Show de bola. A empresa tá rodando 100%. Ótimo, todo mundo trabalhando, todo mundo tranquilo. Aí, por exemplo, um desses colaboradores que trabalham conosco, né? Conosco aqui, precisa... Por exemplo, tá? Pegou Covid, alguma coisa, ele vai tirar uns dias aí e vai pra casa dele. Só que ele quer trabalhar. Aí, não tem como ele vir trabalhar na empresa. Nem pode, né, gente? Só que... Ele pode se conectar da casa dele. Ele pode se conectar da casa dele através de uma VPN aqui na empresa. Trabalhar dentro do sistema aqui, fazendo o que ele faz, entendeu? Normalmente. Isso seria uma conexão VPN que lá a gente serve, né? Onde ele vai fazer uma conexão direto do computador dele, tá? Só que, por exemplo, eu tenho a filial. Na minha filial, eu tenho mais cinco pessoas que trabalham na filial em outro estado. E aí, eu quero comunicar essa filial, né? Quero que essa filial tenha acesso ao meu servidor também. Para que o pessoal da filial também trabalhe em cima do sistema que está aqui no nosso servidor. O que ele precisa fazer? Se conectar a rede aqui, né? Através de VPN. Pessoal, a boa prática é... Se eu tenho mais de uma pessoa que vai se conectar ao mesmo sistema. Então, é mais fácil eu criar o quê? Uma VPN Site to Site. Onde o microchic matriz recebe a comunicação da filial. A filial vai se comunicar com a matriz. Vai fechar um túnel entre os dois. Dessa forma, todas as pessoas que estiverem trabalhando aqui na filial conectada a esse roteador microchic aqui. Vão ter acesso normalmente ao servidor, né? Vai ter acesso lá ao compartilhamento, acesso ao sistema normalmente. Sem precisar criar discador em cada computador com Windows. Tá? Por quê? Porque eu vou ter mais que um computador trabalhando lá no sistema. Então, eu vou fazer o quê? Uma VPN, né? Fechando um túnel entre os roteadores microchic. Dessa forma, muito mais viável e fica muito melhor o trabalho. Agora, se um, por exemplo, funcionário que vai trabalhar na residência dele como home office, aí eu não preciso colocar o microchic e fechar um Site to Site, né? Filial e matriz. Eu só libero o acesso dele aqui no meu microchic, no meu servidor microchic da matriz, para esse funcionário se conectar através do computador dele. A conexão do computador é diferente de microchic para microchic, tá, pessoal? Só para vocês entenderem esse conceito, tá? Dessa forma, você consegue conectar várias filiais na sua matriz. E também vários computadores individuais na sua matriz para ter acesso ao sistema. Isso aqui, pessoal, é muito procurado por empresas, assim, muitas empresas, escritórios, lojas, comércio, né? Querem fazer esse tipo de trabalho, né? Para poder não ficar preso a fazer qualquer tipo de trabalho e tem que estar sempre dentro do escritório, dentro da empresa. Por exemplo, eu sou dono da empresa. Hoje eu não vou para a empresa, mas eu preciso trabalhar. Vou trabalhar da minha casa, entendeu? Vou me conectar via VPN lá na empresa e vou fazer meu trabalho normalmente lá. Vou levantar os dados, acessar o sistema, pegar a documentação, tudo o que eu preciso fazer, como se eu estivesse dentro da empresa, mas eu não estou dentro da empresa. Eu estou na minha residência, né? Trabalhando de home office. Então, para você que está buscando uma solução dessa para a sua empresa, né? Quer colocar o sistema aí de VPN para você ter aí a opção de trabalhar da sua residência como home office, né? Ou até, né, colocar os seus funcionários para trabalhar de home office também. Pessoal, muito viável, muito válido, né? Por exemplo, eu já fiz serviço para algumas pessoas que tinham escritório antes e cancelou o escritório, colocou o sistema dentro da própria residência dela, né? Contratou uma internet da Vivo, liberou o acesso, tudo direitinho. As pessoas que trabalham com ela, continuam trabalhando, só que trabalham da casa deles, entendeu? Cada um trabalha na sua casa. Conectado via no home office, né? Então, ele diminuiu o puta custo de aluguel, né? Com imóvel, água, luz, por exemplo, produtos de limpeza, né? Papel higiênico, sabonete, essas coisas e tal, né? Bom, pessoal, a economia foi gigante, na verdade, né? E a pessoa utiliza isso daí, sensacional, né? Não dá para em nada, não para, né? Internet da Vivo, geralmente aqui em São Paulo, não tem problema de queda, de derrubar essas coisas. E a pessoa está trabalhando até hoje, assim, já tem um tempo que está reconfigurado isso daí, a pessoa está de boa trabalhando, né? Então, está tranquilo, está show de bola, né? É muito interessante isso daí, né? Se você pensar, assim, enquanto você consegue economizar montando um sistema de VPN bem elaborado, gente, você economiza para caramba, para caramba mesmo, entendeu? Muita grana. Lembrando, quando você tem um escritório, você vai gastar o quê? Transporte, gasolina, gasolina, gente. É, vai gastar com gasolina para poder se locomover e ir da sua casa para o escritório trabalhar, né? Eu fiz um serviço, eu estou fazendo muito serviço para o professor que tem escritório de advogados, né? De advogados. E o pessoal está fazendo isso aqui. Está rodando agora sim, ó. Sistema sim, né? Ajuda muito. O professor precisa pegar uma peça lá, apete uma petição, né? Pegar o modelo de uma petição lá, acessa o sistema, pegou, vai lá, faz o que precisa fazer. Show de bola, gente. É top, sensacional isso aqui. Para quem está buscando tecnologia desse nível, nesse nível aqui, para a sua empresa, o meu contato está aqui, pessoal. Sou o Emerson Luiz, sou dono desse canal. Eu sempre venho postando vídeos, né? Vendo cursos e vídeo-aulas para as pessoas que querem aprender ali a colocar a mão na massa. Faço consultoria de configuração de microtik, conteadores de microtik para empresas. E para você que está buscando solução para o seu negócio nessa parte aí, beleza? Contato via WhatsApp, tá bom, pessoal? 11, porque eu sou de São Paulo Capital, 980-29-2250, você vai falar direto comigo, né? Pode me adicionar e me explicar o que você precisa ali, né? Se você quiser indicação de hotter board, né? Dependendo do que você quer, na descrição desse vídeo tem lá os links que eu deixo disponível, né? Links de equipamentos microtik que você pode comprar direto no site da Amazon.com.br, né? E ali você compra com desconto, parcela até em 10 vezes, dependendo do dia, 8 vezes, tá? O equipamento tem garantia de A, Z da Amazon, né? Entrega para qualquer lugar aí, de onde você estiver, né, pessoal? Então é uma opção bem interessante, é só você dar uma olhadinha na descrição do vídeo, beleza? Se você quer falar comigo, é só me adicionar, tá? Você pode me adicionar também pelo QR Code que está aqui do lado, né? QR Code do WhatsApp, né? É só apontar a câmera do seu celular aqui, ó. Já vai abrir o WhatsApp, é só falar comigo aqui, show de bola, pronto. E é isso, galera. Precisando de consultoria, é só falar comigo, valeu? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!